Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. Dados do último censo escolar mostram que quase um milhão e meio de crianças e adolescentes largaram os estudos. Entre os motivos para essas desistências estão a necessidade de trabalhar e a falta de incentivo da família. Eles representam quase 4,5% dos 32 milhões de estudantes matriculados nesta etapa da educação básica. Os motivos para a desistência são os mais variados possíveis. No entanto, a falta de incentivo familiar e a necessidade de trabalhar são apontadas como as principais causas. Os jovens nessa idade precisam buscar, eles acabam buscando mesmo oportunidade de trabalho. E aí conciliar o trabalho com a escola às vezes dificulta para ele no sentido de acompanhamento, de frequência e o aluno acaba realmente desistindo. Mas é no ensino fundamental que está o calcanhar de Aquiles com representatividade de quase 7% de desistência escolar. Talvez segundo o coordenador, por falta de políticas públicas que incentivem o jovem a permanecer em sala de aula, como acontece com as crianças da educação básica. É que quando o aluno termina esta etapa ou atinge idade de 15 anos, a família já não pode mais contar com o auxílio de programas que obriguem a criança a frequentar a sala de aula. A exemplo, o Bolsa Família. E foi justamente a necessidade de trabalhar que fez com que Dacimilda desistisse da escola aos 18 anos. Quando ela parou, estava no primeiro ano do ensino médio e só agora, um ano depois, resolveu voltar à sala de aula. Isso porque recebeu o apoio do marido e sempre sonhou em fazer um curso superior. Quando você volta, você sente diferença. Você perdeu um ano, você também esquece. Aí vai para a escola, tem várias pessoas que não trabalham, que ficam lá dentro só zoando. Então já fica muito complicado isso. Fica cansativo, fica chato, fica estressante.